Pergunta do chat Tô zoando Porra, o Google é massa, né, também Mas eu gravar também é top Tá tudo suce Importante é participar Tá fazendo mais algum hobby? Fora a tattoo que parou um pouquinho agora Tá fazendo alguma coisa Agora é tua, o teu hobby agora é academia Agora virou esporte de novo Você vai começar a fazer aquelas porra de Fisiculturismo É, fisiculturismo ou fazer Como é o nome aqui? Então se ficar carregando o pneu Cadê o Ross? Agora eu falei pro Ross Eu falei, Ross, ele sempre fala de você, mano Você cativou O Ross agora tá tomando conta da família dele Ele não conseguiu vir, mas eu chamei Ele falou, Ross, vamos lá, vou no programa O Rafa falou pra você também Ele falou, mano, não consigo, agora tem que trabalhar Ele com 30 anos Agora tem que trabalhar É meu sonho falar isso Ross é meu irmão, até que enfim Até que enfim, começou a trabalhar Mas vai fazer esses negócios de com ospiteiro também? Não, cara, é só por disciplina Vou falar pra você que eu tava com uns problemas psicológicos É, bodybuild, esses negócios Não, eu tava com uns problemas pessoais na época E que eu voltei a treinar e utilizei a disciplina de treinos e alimentação Pra fazer a minha cabeça funcionar melhor E a partir disso, as coisas foram acontecendo Eu acabei ficando com o psicológico melhor Eu acabei me fortalecendo Eu voltei a praticar exercícios Eu voltei a andar melhor de moto Meus trampos, por exemplo, foto minha de seis meses atrás Entortando a moto Que eu tava mais gordinho Eu não fazia tanto que eu tô fazendo agora Agora eu literalmente tô conseguindo fazer o que eu fazia antes Eu coloco a moto de lado Por quê? Eu tô com força, tô com preparo Fôlego Tô com fôlego Então, tipo, os meus treinos antes de ir pro Enduro lá Tava sendo 35 minutos, mano Teve um dia lá que eu andei 40 minutos Pra você ver, sem zoeira Eu manjo muito desses bagulhos de treinar Pra você ficar blindado, mano Treino 45 minutos sem cansar de sair da moto Saí de cima da moto com a mão tava formigando Mas eu não tava cansado Não entendei o meu brother, que é meu treinador Tava junto Eu falei, mano, olha isso aqui Não tô nem cansado E ele falou, mano, você andou hoje em 30 minutos no pau Entortando todas as voltas Porque eu sei que canto de ficar entortando Então eu vou entortar toda a volta Me quebro o guidão Toda hora o máximo que eu conseguir E eu tava literalmente blindado Daí isso me fez me trazer o meu psicológico de atleta Que me fortaleceu muito mais pra trabalho Pra ajudar meus próprios pilotos Cara, eu sinto muita falta dessa parte dos exercícios Que eu nem falei pra você que eu quero voltar Quero emagrecer e tudo tal Porque eu sinto que falta esse gás um pouquinho mais Que eu tinha quando fazia Cara, parei de jogar bola Parei de fazer tudo Tem que fazer, mano Cara, trampo tá puxando Eu sei que trampo é foda Eu comecei a fazer isso nas férias Eu como errado Por causa de trampo Dorme errado, certeza Dormo errado pra caralho Por causa de trampo Cara, todo dia eu vou dormir pelo menos duas da manhã Três da manhã Duas da manhã No mínimo No mínimo Tipo O sono é muito importante Mas se você conseguir fazer uma alimentação E tiver um pouco de exercício Já, mano, já vai ser muito bom pra você Principalmente a alimentação Você imagina se o corpo é uma fogueira Vou alimentar Só te cortando rapidão Você vai dizer Ah, vou alimentar de jeito Beleza Podcast normalmente Quarta-feira Aí vai acabar Dez, meia, onze horas da noite Cara É pizza É um cachorro quente É lanche rápido É Então, mas esses são costumes Tipo, eu vou dar um exemplo pra vocês Se eu estivesse na minha casa E eu Já aconteceu, velho Pra você ter noção Eu chego, tipo, de festa Quando eu tava morando numa república Com os amigos Eu chegava Eles tavam fazendo festa Eu chegava da festa De outra festa Eu ia fazer Nem que eu tava lá Tinha bebido e tal Eu fazia meus ovos Antes de dormir A galera tava brigando Uma vez comigo Que tava chovendo Eles tavam dentro da casa Fazendo festa da casa Eu fui fazer o ovo E eles falaram Pô, hoje nem maior fedor Eu falei Foda-se Eu vou comer, velho É a minha dieta Porque se eu comer o lanche Eu sei que vai me zoar amanhã Tá ligado? Daí eu tô O psicológico ajuda muito Por isso que o bom da disciplina é isso Você não se sabota Você vê o resultado Daí você não se sabota mais Por um exemplo Ah, hoje eu vou comer um lanche Porque eu mereço Por que você merece? Você fez nada mais Que sua obrigação Que é treinar Pra manter saúde Se você vai voltar a competir Mais que sua obrigação É ficar de boinha E comer seu ovo aí suave Esse é o meu psicológico Tem um pai do aluno meu Que ele fala que eu sou super dotado Pra esporte Que ele fala assim Ele fala Meu, você é super dotado Tipo, o filho dele é Ele é super inteligente Ele fala assim Meu, você é super dotado Pra esporte Porque você entende Tanto do negócio Que você consegue Literalmente se blocar De tudo que tem Externo seu E ficar focado no esporte Todos os meus amigos Estão reclamando Faz cinco meses Que eu tô vendo meus amigos Reclamar Tá sumido Tô sumido Não vejo mais eles Tô fechado Nem treino Na academia Eu explico até pra eles Tipo, mano Tenta fazer vocês isso Também Vai ser bom pra vocês Uma fase, um tempo Eu me propus A fazer isso por doze meses É, doze meses Eu tava no meio do caminho Agora eu tô indo Pro sétimo mês Falta mais Uns seis meizinho aí Completinho Se for ver Não falta os cinco Se você fizer Você vai ver Como sua vida vai caminhar Depois que eu comecei A fazer isso A minha vida Mano, eu só fiz assim Porque daí Tudo eu fiz em trocas Nos mesmos tempos Troca do meu perfil Do Instagram Eu parei de ser Muito hardcore Ao mesmo tempo Eu voltei a virar atleta Isso melhorou tanto Pros meus alunos Mano, que você não tá ligado Tá ligado? Tipo, eu influenci os pais Os pais chegando em mim Que tá fazendo academia Juro por Deus, mano É muito louco Eu falo, caralho Eu só influenci mesmo Tem um Piazinho Que me segue O Matheusinho De Maringá Não sei se deve ter visto Mas no dia do aniversário dele Ele queria passar o dia do aniversário dele Comigo Com a Vans Com a molecada Que ele segue lá do YouTube E a molecada Dá atenção pra ele Ah, o do Léo Que se não me engano Isso, isso Não sei quem que é Ele tem uma torquinha Cinquentinha, né Isso, ele comprou agora Comprou porque eu indiquei Eu ajudei a mãe dela E o pai dela Tudo certinho Pra comprar a moto certa Pra ele Então a gente dá atenção Mano, pra todo mundo Tenta falar com a gente Principalmente pra quem a gente mostra E a gente vê que tá mostrando Que tem interesse Naquilo que a gente trabalha Se o pai dele quer comprar uma moto Ele um dia pode ser um aluno meu Eu posso estar influenciando Tá vendo? Mais um cara que comprou uma moto Porque eu influenci o filho dele Da hora Aí a gente vai começando a ver Essas coisas Por pequenos sinais Igual, tipo, antes A galera tá ligada Porque eu tenho arma de fogo E, tipo, moro no sítio Não tem como Eu só parei de postar Um dia um cara chegou pra mim E falou Pô, Juninho, seu conteúdo Num casamento eu tava Falou, Juninho, seu conteúdo É muito massa Minha esposa quer te conhecer Veio e chamou a esposa dele Ah, eu te sigo Não sei o que Ele falou Vé, eu só posso falar um negócio Um dia eu não gostei De um negócio que você postou Lá com a arma Deu, opa Já parei Entendeu? Porque se um monte de gente Não fala nada Um cara veio e falou Não é só um que tem É porque às vezes O outro não teve intimidade Ali o momento certo Pra falar Já parei A mesma coisa Desse negócio de alimento Daí eu queria chegar Do menininho Aí eles foram passar O dia do aniversário Dele lá em casa Pediram se eu podia Receber eles Eles foram lá em casa Ele gravou no vídeo O avanço também colou A gente fez um dia de aniversário Pra ele de moto e tal Aí a mãe dele me contou Que um dia eu fui comer miojo E eu ia sair da dieta Eu ia comer miojo Eu não queria comer o saquinho Porque é o saquinho Que vem os Os condimentos ali Os conservantes O que faz mal Mil e pouco de sódio Tá dentro do saquinho Aí eu falei Não isso Pô galera Hoje é meu dia de fugir Do lixo aqui Mas eu não vou conseguir Comer esse saquinho De coisa Eu vou pôr só metadinha Da hora que eu fui Pôr metadinha Eu falei Ai eu não vou pôr é nada Eu só vou pôr um sal Aqui e comer A mãe dele falou Que ele não comeu mais miojo Porque eu falei Que era veneno Ela falou Juninho Você que depois Ele não come mais miojo Com tempero A gente tem que fazer Toda vez algum temperinho Pra ele Porque ele viu Que você falou Que era veneno Ele falou Não O Zuninho falou Que é tempero É veneno Não deixa Aí você vai vendo É mano Você vai vendo Essas coisas Tipo Igual que eu usou Que eu tatuava A bunda das mulheres Tudo que era tatuador Lá da minha cidade Quando eu fiz essa tatuagem Do rosto Um dos meus pilotos Foi no Instagram E usou um filtro De tatuagem na cara Aí eu já falei Pô Já preciso abaixar Isso aí também O teu cabelo Galera Quando você pintou o cabelo Cara Quando eu pintei o cabelo Tudo Os pilotinhos Foi lá e pintou Eu lembro disso Você tirou uma foto Tinha uma escadaria Que eu tenho com eles Até pilotinha adolescente Pintou Teve mãe que Regulou Pô Juninho Você não dá moleza Inventa essas modas Do caralho Eu tenho que fazer aqui Mas eu acho isso legal Porque daí eu vejo Que realmente Eu tenho influência Em cima da galera Não é influência De um monte de gente É uma galera Em específico Que ou me conhece Ou já trabalha comigo Ou fica me conhecendo E literalmente acaba Curtindo o trabalho E não é sendo Eu acho que nem sei Se é essa palavra Tipo de prepotente De querer se achar ou não Mas mano Eu faço diferença Na vida de algumas pessoas Total E é muito louco isso Que tem gente Que tipo Eu posso te mostrar De ontem Que eu recebi mensagem De uma pessoa em específica Tipo agradecendo Pelo que eu falo Que eu converso Que eu apoio Não só pelo quesito Profissional De ensinar O que eu sei Sobre moto Então daí você vai Ter nessa noção Dessas coisas Você vai falando Porra mano Vou caprichar mais Pessoal Por favor Se inscrevam Nessa bosta Por favor Tchau 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 Tchau, tchau.